Que cheiro bom Então será que tá teu corpo inteiro De pensar já tô parceiro Olha já como é que eu tô Já tô querendo rolar no cheiro da terra Pega fogo em teu abraço Quebra folhas pelo chão Tô querendo no compasso desse parceiro Bicho lá no mato Bicho na vádiação Que cheiro bom 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 Bom Cheiro bom Bom Que cheiro bom Bom Cheiro bom Bom Que cheiro bom de tucumano Teu cabelo pelo gosto desse cheiro Tu comeu e não se banhou Como então será que tá teu corpo inteiro De pensar já tô parceiro Olha já como é que eu tô Já tô querendo rolar no cheiro da terra Pega fogo em teu abraço Quebra folhas pelo chão Tô querendo no compasso desse parceiro Bicho lá no mato Bicho na vádiação Bicho na vádiação Que cheiro bom Bom Cheiro bom Bom, que cheiro bom